Não tem que ser, não há palavras Não tem que ser, não há palavras Tudo que quer me dar é de paz Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas, desleais Não tem que ser, não há palavras 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 Tudo que quer me dar é de paz É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais Mesmo se segure Quero que segure Dessa pessoa Que o aconselha Abundir esse ponto Veja por esse ponto Não tem que ser, não há palavras Especiales Não tem que ser, não há palavras Não tem que ser, não há palavras Eu quero que você Juntas pessoas Especiales Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Cantem pra mim, mesmo se segure Quero que se cure, dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais E aí E aí Desse jeito vão saber de nós dois Essa nossa verdade será uma maldade para nós Malignas línguas, nossos corpos não conseguem ter paz Em uma distância, nossos olhos são negosos demais E aí Não se passaram no plano, em casas Olhos que se entregam, olhos que pegam E aí E aí Eu só sei que é para você Pertinho de mim Eu quero você Perto de mim Eu quero você Em cima de mim Eu quero você Eu quero você Desse jeito vão saber de nós dois E aí Porque se alcança os corpos não conseguem ter paz Em uma distância nossos olhos são bem mais limões Que não somos olhos, olhos fugazes Olhos que se lembram, olhos inegais Eu só sei que quero você Pertinho de mim eu quero você Dentro de mim eu quero você Em cima de mim eu quero você Em cima de mim eu quero você Em cima de mim eu quero você Alguns americanos estão aí Estou apresentando um disco novo chamado Quando deixamos nossos beijos na esquina Cheio de poesia, de ritmos e muitos dizem no Brasil Que é um dos melhores discos de carreira da minha carreira Portanto, pra quem não conhece ainda Eu acho que faz bem ouvi-lo porque Eu produzi, a gente aqui gravou com alguns poucos outros colegas E tá lindo, realmente É um excesso de mim mesma Portanto, quem gosta de mim vai gostar E as músicas são minhas E as músicas são minhas todas, praticamente Também desse disco Também desse disco E a próxima música vai com Deus também E as músicas são minhas todas E as músicas são minhas todas E as músicas são minhas todas Desesperadas Desesperadas Criando histórias Criando pessoas Criando paixões Medo da solidão Qual é o problema de estar na honra de sua própria companhia? E um casal com sangue, lidação de ódio, eu sei que os dois já não viviam Andavam nas ruas meio mortos, vivos, até que entenderam o seu desagordo Qual é o problema de estar na honra de sua própria companhia? Fazendo que tem a madeira, a insuficiência, que delícia Qual é o problema? Vem, como dizer, perderam o amor Quando está na lação, limparam o dor Se eu não perdoar, isso é lembramento Vagoneus, vagoneus, vagoneus Vagoneus Qual é o problema de estar na honra de sua própria companhia? Vem, como dizer, perderam o amor Quando estava lá, sangue, mal, maconou Isso não é perda, isso é ganhamento Vagoneus Vem, como dizer, perderam o amor Quando estava lá, sangue, mal, maconou Isso não é perda, isso é ganhamento Vagoneus 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 Tchau.